E aí galera, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar minha coleção de capacetes pra vocês. Vambora? Bom galera, esse aqui é meu primeiro capacete, é meu Tex absinto. Eu comprei ele antes mesmo de comprar minha Kaczynski, que foi minha primeira aquisição aí. Cara, foi um capacete que eu usei muito, 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 muito. Eu rodei muitos quilômetros com ele, de verdade. Até na época da Harley eu usava ele, eu usei na época da CB300, eu rodei anos com ele. E ele é um capacete muito bom, eu gostava muito dele. Eu atualmente não uso mais ele, né, mas eu gosto muito. Bom, ele tem aqui a entrada frontal. Essa entrada joga o ar aqui pra dentro da viseira. Joga aqui nessas aletas. E joga na viseira. Então é muito bom, ajuda a desembaçar a hora que você tá andando. Essas viseiras, essas entradas aqui de cima, eu nunca achei utilidade. Nunca ventilou muito. Mas era legal. Ele também tem aqui o sisteminha de óculos interno. A gente pode ver aqui. A única coisa que eu não gostava nele era que a viseira interna, ela é muito clara. Então basicamente você com e sem não mudava muito, sabe? Se você pegar um sol de frente, aqui ó como é que ela é clara. Se você pegar um sol de frente, ela não vai te ajudar, sabe? Não vai fazer diferença nenhuma. É melhor você ir com óculos mesmo. Mas, por outro lado, eu gostava muito porque ele abre aqui a cheira, né? Então ajudava na hora que você andava na cidade, né? E ir pra estrada. O interior dele é muito bem feito, sabe? Eu gostava bastante. Aqui ó, ele tem os pelinhos aqui por dentro. É bem confortável. E outro ponto negativo que eu vejo nele, é que ele é muito grande. Ele é gigante, na verdade. Então o que que acontecia? Quando eu viajava de Harley, que a gente acelerava um pouco mais, o vento batia aqui, ó. E por ele ter essa área aqui muito grande, nossa, você começava a ficar com dor no pescoço. Então era bem puxado. Era bem difícil essa parte. E um ponto positivo nele que eu gostei, é a calhazinha de água que tem aqui do lado, de borracha. Então o que que ela faz? Na hora que você pega a chuva na estrada, a água cai aqui e corre certinho aqui pra fora. Então não escorre água nenhuma aqui na viseira. Então vai ser muito bom. Mas não é um capacete assim, né? Na época eu paguei 350 reais nele. Por que que eu parei de usar ele? Um dia eu deixei ele pendurado assim na moto. E ele foi escorregando, 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 e soltou e caiu. E quando ele caiu, ele quebrou a trava, as duas travinhas aqui que seguram o capacete fechado. Então, ó, é só eu fazer força pra cima que ele abre. Então isso no caso de acidente na estrada é tenso, né? Corre risco. De vez em quando eu empresto pra algum garupa usar, quando vai comigo, né? Alguma coisa assim. Mas é arriscado, né? Depois desse, do meu absinto, eu tive aqui o meu Pils. Meu Pils foi o seguinte. Quando eu comprei minha CB300, eu ganhei ele. Ele vinha com a viseira normal, né? E, cara, eu achei ele muito bonito, assim. Eu gostei muito dele. E ele é um capacete que eu uso até hoje no dia a dia. Então eu sempre uso ele, todos os dias. Então eu comprei essa viseira escura pra ele. Que eu uso no dia, né? O jeito de tirar a viseira aqui é muito fácil também. É bem tranquilo. Ele já tem aqui a proteção aqui do nariz, né? E ajuda também a desembaçar a viseira. Lógico que ele não funciona tão bem, né? Porque ele é um capacete na faixa de 60 e poucos reais. O interior dele também não é aquelas coisas. Mas é bem confortável. E faz muito tempo que eu tenho e ele não alargou, sabe? Ele continuou bem apertado, bem do tamanho da minha cabeça. Então eu gosto bastante dele. Ele tem essa parte de borracha aqui embaixo. Que você pode colocar ele, né? Em cima das coisas. Em cima de mureta. Desse tipo de coisa. Que ele vai arranhar mesmo aqui, ó. Mas não vai danificar o capacete. Então isso é bom também. Pra um capacete que usa no dia a dia, né? Que ele sempre vai ter um raladinho ali. Um raladinho aqui. Então ele já tem essa proteção aqui. É muito legal. Aqui eu coloquei também o suporte da GoPro, né? Quando eu faço algumas filmagens assim eu uso ele. E é um capacete muito bom. Mas quando você chega em uma velocidade muito alta com ele. O que que ele acontece? Você tá assim e ele começa a chegar pra cá, ó. Porque a espuma dele aqui não é tão boa, né? Ela é bem flácida, né? Aqui também a parte da testa que não é tão 100%. Então o que que acontece? Ela começa a forçar, 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 forçar. Até essa parte aqui encostar na tua boca e no teu nariz. Assim, ó. E começa a incomodar e doer. Então ele é um capacete pra você usar ali até os seus 100 por hora. É o ideal pra usar com ele. Mais que isso ele começa a apertar o nariz. É, outro defeito dele aqui atrás, ó. Ele fica solto aqui essas saídas de ar. Então quando você pega uma velocidade mais alta também. Isso aqui fica batendo e você escuta esse barulho. Parece que tá dentro do teu crânio. Então é bem ruim também. Esse raladinho que ele tem aqui foi uma vez que ele caiu também da muretinha lá. Mas só lascou a pintura de cima. Então não dá pra usar ainda. Mas aqui danificou, ó. Então, ó. Ele fica batendo e bate todos. Então isso incomoda muito. O outro capacete que eu tenho, que eu comprei também na época da CB300, foi o meu F21. Ou pelo menos o que sobrou dele, né. Bom, vou mostrar as fotos aí do F21, como que ele é. A gente pode ver aqui que ele tem a pintura bem bonita. Quando eu comprei ele, eu comprei justamente por conta da pintura dele. Acho esse capacete muito bonito, né. Porém, o que ele tem de bonito, ele tem de zoado. Bom, vamos mostrar aqui. Ele tem a queixeira aqui, né. Vocês estão vendo na foto aí. E essas duas viseiras que vinha aqui na frente. O que que acontecia? A viseira, ela não tem uma trava. Porque ela é ligada diretamente aqui, ó. Então o que segurava ela era só o desenho aqui do buraquinho. Que em poucos dias que você usa, ele já começa a ficar frouxo. Mas assim, uma coisa legal é porque você tinha as duas viseiras. Então você tinha a escura e a clara ao mesmo tempo. Então você tá lá no solzão, você baixava a escura. Aí, às vezes, você ia trabalhar, voltava de noite, né. Ou ia pra faculdade, voltava de noite. Tinha que abrir a preta e ficar com a transparente. Então isso era muito bom nele. Ele era muito versátil. E a queixeira também removível, você podia tirar, né. Fazer esse capacete do jeito que você quisesse. Porém, ele é um capacete muito barulhento. Muito, muito. Como a queixeira dele aqui não tem proteção nenhuma. Ela é toda vazada, entra muito vento no olho. Então, você passou ali de 60 por hora, já começa a secar o olho. Começa a incomodar. Daí, se você tirar a queixeira, ele vira um capacete aberto, né. E a viseira, depois que ela começa a folgar, ela não para aberta mais. Então, você não consegue usar mais as duas viseiras. Você fica apenas com uma. À noite não dá pra você andar. Você tem que andar sempre de dia. Mas aqui a gente pode ver o interiorzinho dele. Ele é bem básico, né. Bem simples. Não tem ventilação nenhuma. E aí, o que eu fiz? Quando eu peguei a Harley, como eu sempre quis ter um capacete desses Café Racer. Aí eu tirei ele tudo e falei, nossa, ele vira um capacete Café Racer. Daí, eu fiquei usando ele assim. Daí, eu usava ele assim, sem nada. Colocava um óculos aqui e pronto. E usei. Então, assim. Não é um capacete que eu recomendo comprar. Eu não gostei muito dele, não. Tanto que eu até deixo ele desmontado, assim. Por... Às vezes, alguma garupa querendo andar com o capacete aberto e tal, aí pega esse aqui. Mas não é um capacete que eu recomendo. Bom, mas capacete aberto, a gente pode escolher um melhor, né. A gente pode pegar um capacete Luca Custom. Esse aqui é o meu capacete Luca Custom. Ele é muito bonito, muito bonito. Ele tem essa viseira aqui, bolha, né. Que a gente encaixa ela aqui. A gente encaixa ela aqui com o botão, né. E aí, ele fica bem estilosão, ó. Eu usei muito esse capacete quando eu tinha Harley. Ele era o meu capacete de usar todos os dias. Então, eu só saía com ele. O interior dele também não tem nenhum tipo de ventilação. Mas é bem bonito, sabe. Ele vem aqui com essa costurinha bonita aqui, bem legal. O problema é que ele é bem mal feito. Então, os materiais que são usados nele não são de qualidade. Ele é muito bonito. A marca é muito legal. Mas ela precisa melhorar isso. Aqui a gente pode ver, ó. Depois de muito tempo de uso. Ele começou a descascar toda essa parte aqui de couro sintético. Né. Dos dois lados. Aqui o forro, ó. A gente pode ver que já rasgou. A gente pode ver a espuma lá dentro. Então, isso deixa a desejar, né. Lógico, eu usei bastante esse capacete. Mas essa parte de desmanchar dele eu não gostei. O exterior não. O exterior fica bem bonitinho, bem legal. Outro ponto que eu vi nele depois de um tempo. Se a gente olhar aqui, ó. O alinhamento desses três botões aqui, ó. Dá pra ver. Olha a distância que fica aqui, ó. Ó. A distância daqui e a distância daqui. Então, quando você coloca a bolha, ela fica levemente virada assim, né. E dá pra perceber a hora que você tá com ele. Lógico, eu sou muito detalhista, mas dá pra perceber. Pô, eu não paguei barato nesse capacete. Então, ele não é um capacete pra vir com um desalinhado aqui, né. Não é um capacete de 50 reais que você compra no Walmart, né. Mas outro ponto positivo dele, além dele ser muito bonito. Ele é muito silencioso. Então, eu usava ele. Ele é perfeito, sabe. Um silêncio. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Muito confortável pra usar. Usava ele no dia a dia também. Usava ele assim, né. Sem a bolha. Eu colocava a bolha só quando eu ia viajar. Colocava só um óculos escuro aqui e mandava ver. Muito da hora esse capacete. Ele é tão bonito que eu deixo ele exposto aqui em casa. Ele tem um cantinho dele ali. Ele fica ali de enfeite. De tão bonito que é. Gosto bastante dele. Depois, eu senti necessidade de comprar um capacete pra viajar. O meu absinto tava quebrado, né. Já. E como ele machucava muito o pescoço. Eu senti a necessidade de comprar um capacete. Pra pegar a estrada. E eu queria um capacete com queixeira. Pra quando eu chegasse na cidade. Eu abri ele. E fazer todo aquele. Ser um capacete versátil, né. Daí eu comprei o Helt. O Helt seria meu absinto 2, né. Mas... Melhorado. Vamos dizer. Por que melhorado? Se a gente comparar o absinto com o Helt. Aquele problema do absinto ser muito largo. O Helt já arrumou, né. Ele deu aqui uma reduzida. Então, ele é bem mais aerodinâmico. Isso é nítido na hora que você tá pilotando. Você pode pilotar bem mais rápido. Sem sentir aquela pressão pegando aqui na frente. As ventilações dele funcionam bem melhor. Então, essas de cima não. Mas essa aqui funciona muito bem da boca. Então, aqui realmente quando bate o vento aqui. Ele joga todo o ar aqui pra viseira, né. A viseira também aqui, ó. Você pode ver que ela é bem mais macia pra mexer, né. Se eu pegar o absinto aqui. Olha lá. Você tem que fazer bem mais força. Pra abrir e fechar. E aqui no Helt é bem mais tranquilo. O Helt também tem aqui o sistema de viseira, né. A gente pode ver aqui, ó. Olha a minha mão lá dentro. Ele é bem mais escuro. Então, realmente funciona essa viseira. É uma viseira que te protege no sol, né. E aí, quando começa a escurecer, você tira ela. Levanta ela. Tem a proteção aqui pra ajudar a ventilar, né. Ele também abre a frente, né. Então, ele trava aqui. Abre a frente. A viseira. As travas dele, que são as travas que eu quebrei do Tex. Essas aqui são de metal. Então, não vão quebrar. Se cair no chão ou alguma coisa assim, ela não vai quebrar. O interior dele é muito gostoso. Muito bem feito. Se a gente olhar aqui embaixo, olha ele fechado. Ele já tem a proteçãozinha aqui. E essa parte aqui dele já é mais vedada, sabe. Então, você não escuta tanto vento nele. Ele é bem gostoso, né. Esse é o capacete que eu usei bastante pra viajar também. Ele é um capacete pesado. Não tanto quanto o Tex, mas é um capacete pesado. Então, eu não usava ele no dia a dia, né. Eu usava só pra viajar. Mas é um capacete muito, muito gostoso. Então, aqui ele tem a saída de ar. Ele tem toda a pintura dele. É fosca, né. Muito bonita. Coloquei aqui o suporte da GoPro do lado. É um capacete que eu uso até hoje também pra viajar. Gosto muito, muito dele. Aí, eu senti uma necessidade também. Eu sou cheio de necessidades, né. Aí, eu senti a necessidade de um capacete estiloso. Eu queria um capacete lindo. Um capacete que quando eu chegasse nos lugares, todo mundo ia ficar olhando pra mim. Eu pensei, cara, que capacete que eu compro, né. Eu já tava ali com o meu Luca Custom, que já era um capacete, assim, que chama bastante atenção, né. É bem diferente, é bem estiloso. Mas eu queria um capacete pra realmente chamar a atenção. Então, o que que eu escolhi? Eu fui na internet, comecei a pesquisar, 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 pesquisar. E achei meu bandite. Meu bandite da Moto Custom. Cara, que capacete top, mano. Olha isso. Vê se não é estiloso. Inteiro preto fosco. Aí, ó, o logo da Moto Custom. Olha esse interior dele. Que coisa linda. O couro dele é muito bonito. Ele é todo vermelho por dentro. As costuras pretas. Daí, você olhando de frente aqui, ele parece um capacete de Stormtrooper, né. Ele é um capacete muito gostoso, chama muita atenção. Eu sempre uso ele com óculos aqui, assim, né. Então, cabe certinho, fica bem confortável. O interior dele é muito gostoso, bem confortável. Ele não é um capacete pra você pegar a estrada, né. Ele não é um capacete nem homologado pra você usar no Brasil, né. Ele não tem selo do Inmetro, não tem nada. Mas nunca me encheram o saco, sabe. Até porque nem dá tempo do policial vir atrás de você pra falar alguma coisa. O cara fica olhando, assim, cara, que da hora, sabe. É muito bonito esse capacete. E, inclusive, eu usei bastante ele na Harley. E uso ele até hoje com a CB. E não fica feio, fica bem da hora ele. Olha aí nas fotos. Então, ele é cara de malvado, velho. Esse capacete aqui é bandido total. É muito da hora. Os pontos negativos que eu vejo nele, né. Que eu já falei em outro vídeo. É a parte do interior dele. Aquele que, às vezes, aperta a orelha aqui do lado. Né, quando você tá usando. Então, não é um capacete pra você usar em longas distâncias, né. Ele só tem um tamanho. Pra mim, fica o ideal, sabe. Fica perfeito ali no 58. Mas, eu não sei se quem tem uma cabeça maior ou menor, como que ele fica. Pra mim, serviu igual uma luva. Mas, nunca se sabe, né. Ele tem um sisteminha de fecho bem legal aqui também, né. Que é aquele sistema 2D lá. Que dá pra você usar ele e ainda prender os três botões aqui. E eu, normalmente, quando eu uso, eu só passo os três botões aqui. Porque já é muito difícil soltar um botão desse. Dá mais três, né. E é bem mais fácil pra pôr também. Então, esse aqui é o meu bandite da MotoCusto. Bom, aí chegou a hora que eu realmente precisava de um capacete top. A gente começou a viajar muito de moto, mais ainda, né. E vocês estão vendo aí como é que a gente tá andando na estrada. Então, eu precisava de um capacete aerodinâmico. Um capacete que me desse segurança. Um capacete que eu consiga... Não ficar surdo depois dos 200 km por hora. Então, a minha aposta... Depois de muito tempo de estudo, pensei em comprar o LS2 Arrow. Mas reclamaram muito de barulho dele na internet. Então, eu meio que desisti. Mesmo gostando muito dele. Achando os acessórios que ele tem, assim, bem legal. Mas aí, eu cheguei aqui e comprei o meu AGV K3SV. Que é essa coisa linda aqui, maravilhosa. Com aí a pintura do Valentino Rossi. Ele vem com pinlock. Pra quem não sabe o que é pinlock. Ele é um protetor pra não embaçar. Então, ele tem uma vedação de borracha aqui em volta. Ele é colocado por dentro, né. E é um plástico mais áspero, assim. Então, ele não fica... ele não embaça. E ele tem essa vedação aqui. Então, fica 100%. Não embaça de jeito nenhum. É muito bom. Ele é um capacete muito aerodinâmico. Então, ele é muito, muito aerodinâmico. Se você não quiser usar o pinlock, né. Ou tirar o pinlock. Ele tem esse sisteminha aqui que levanta. E ele ventila aqui. Né. O capacete. Então, ele abre aqui esse filetinho aqui embaixo. E ele ventila todo o capacete. Ele tem as aberturas aqui. Que funcionam muito bem. Muito bem. Tem essas ventilações daqui de cima também. Que, cara. É impressionante como funciona bem. E eu, antes de ter um capacete nesse preço, eu tive todos esses, né. E eu nunca botei fé nessas ventilações aqui. Porque nunca funcionaram. Mas desse capacete, você sente funcionar. É muito legal. É diferente, sabe. Então, vale a pena ter um capacete desse. É. Ele tem a saída de ar aqui. E aqui dentro a gente pode ver, né. A qualidade do material usado. A gente pode ver aqui também. Que ele é bem vendado. Bem vendado mesmo. O interior dele. É. Toda essa espuma aqui interna sai, né. É. Pra limpar e tudo mais. Mas, cara. Ele é um capacete muito silencioso. Muito aerodinâmico. E muito seguro. Então, eu realmente precisava de um capacete desse nível aqui. Do jeito que a gente tá andando aí, né. Capacete, proteção, segurança. É sempre importante. Bom, galera. Esses são meus capacetes. Eu já tive mais um capacete. Que eu vendi ele. Junto com a minha Kaczynski. Que era um capacetezinho vagabundo lá. Que eu comprei. Na verdade, eu ganhei ele. Numa promoção lá. Então, era bem ruim. Era o capacete que eu usava pra bater todo dia, né. Então, eu tinha ele e o Tex. Mas, o Tex eu usava quando eu ia pegar a estrada. E aquele eu usava pra bater todo dia. Ele tinha a viseirinha preta também. Era bem bonitinho. Mas, nossa. Horrível o capacete. Bom, esses são meus capacetes. Que eu tenho hoje. Quis mostrar todos eles pra vocês. Falei aí das pontos positivos e negativos de cada um. E se alguém precisar de ajuda aí pra comprar um capacete. Eu dei uma boa pesquisada em cada um desses quando eu fui comprar. Então, todos têm o ponto positivo e negativo deles, né. Se a gente for alinhar aqui em faixa de preço, né. O AGV aí. Na faixa de R$1.500. O Absinto aqui. Na faixa de R$350. O Pils. Na faixa aí de uns R$120, mais ou menos. O Pils F21. Eu comprei ele por R$90, R$100. Bem tranquilo. O Helt. Eu comprei ele. Pelo preço aí de R$450. E sério. Esses R$100 de diferença do Absinto pra ele. Cara, a diferença é muita. Sério. Esse capacete aqui. Ele podia custar facilmente uns R$600. E ele é muito. Nossa, ele tem um custo-benefício perfeito. O meu. Luca Custom aqui. Eu paguei R$500 e poucos nele. Ele veio com a viseirinha boa ali. O Bandit aqui eu paguei em torno de R$680, quase R$700. E cara, são os meus capacetes e eu amo todos. Cada um deles me proporcionou, além de segurança, né. Mas me proporcionou uma fase da minha vida de motociclista. Eu ainda uso eles, né. Menos os Café Racer, né. Por conta do estilo da moto hoje. Mas, cara, às vezes eu monto uma Café Racer aí um dia. Vamos ver, né. Meu sonho é uma Café Racer. Então, cara, eu guardo eles com muito carinho. E gosto muito deles. Bom, galera. É isso. Esses são meus capacetes. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve aí no canal. Aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Valeu, falou.